Como adquirir a sua casa 100% financiada? Como adquirir sua casa sem ter dinheiro? O que acontece, pessoal? Quando a gente vai ali em busca de um financiamento habitacional, adquirir o nosso imóvel de sonhos, a gente sabe que a Caixa Econômica financia 80% e aqueles outros 20% geralmente são um calo, geralmente é a dificuldade do brasileiro, daquela pessoa que está querendo, enfim, adquirir o seu bem. Já para começar o nosso vídeo, eu quero te pedir um favor, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, isso ajuda muito a gente a produzir ainda mais vídeos aqui para você e, como você sabe, produzir conteúdos de qualidade dentro do minhacasafinanciada.com, esse portal que quer te ajudar a construir sua casa cada vez mais barato, personalizada e como você sempre sonhou. Então, o que acontece, pessoal? Vamos falar aí sobre a entrada, vamos falar aí sobre 100% financiado. Primeiro ponto, quando você vai estar fazendo um financiamento para construir um imóvel, vamos falar de construção, construir é sempre muito mais barato do que comprar um imóvel novo, cerca de 40%, 50% mais barato. Você foi lá, fez a sua simulação, viu que você tem disponível, por exemplo, 300 mil, e tem lá aqueles 20% que seriam 60 mil referente à entrada. Existem algumas variações que a gente pode estar utilizando aqui. Primeiro ponto, pessoal, você consegue estar utilizando o seu FGTS como recursos, tá? Para poder estar entrando na sua obra. Na verdade, quando a gente fala de construção financiada, o termo entrada nem existe, o termo correto é recursos próprios para serem aplicados na obra. Então, eu posso ter 30 mil, eu posso ter 60 mil de FGTS. Esse dinheiro vai ser depositado aí para o meu construtor e eu consigo estar zerando a entrada dessa forma, uma opção aí com o FGTS. Uma outra opção, por exemplo, na minha casa, verde e amarela, você além de ter o subsídio do... Além de você ter o FGTS, você tem um subsídio que o governo te dá, um fomentador aí no momento de, enfim, tanto adquirir como construir no momento do financiamento, beleza? Então, você pode somar o subsídio com o FGTS. E ainda tem mais um detalhe, uma exclusividade aí do MinhaCasaFinanciada.com. Nossos construtores conseguem, pessoal, prestar atenção, te dar um desconto. Grande parte das vezes você não precisa ter lá os 20%, ou seja, você tem 10% e tem o FGTS, ou você tem 5%, você tem 8%. E aí ele vai conseguir estar readequando a sua arquitetura, prestar atenção, para que você possa estar financiando, construindo a sua casa só com aqueles 80%. Diego, eu preciso ter aqueles 20% aí para poder adquirir o meu bem. O meu gerente do banco, ele exige que tenha na minha conta. O gerente da caixa, ele vai abrir lá o meu internet banking e ver se eu tenho os 60 mil, os 20% para poder me liberar o financiamento. Não. Aquele valor é o quê? O que aquele valor representa? Recursos próprios para serem aplicados na obra. Inclusive, pessoal, se você não tem, com exemplo, 60 mil hoje, mas você combina da seguinte forma aí com o seu construtor, aqui do MinhaCasaFinanciada.com. Olha, eu tenho 20% aqui agora e eu vou ter mais 20% no meu cartão de crédito. A gente vai comprando em materiais ao longo aí da construção, a gente vai diluindo, a gente vai parcelando. Não tem problema nenhum. Então, o que é que acontece? Quando você vai comprar um imóvel que está pronto, um imóvel que já está valorizado, esses 20%, você está retirando ele, praticamente não existe. Claro que tem o auxílio do FGTS, claro que tem o subsídio do governo, na minha casa, a verde e a amarela, sendo que você ainda precisaria contar com o desconto, por exemplo, do vendedor daquele imóvel, tá? Então, se ele vai te perdoar, se ele vai querer te dar de desconto, mais 5%, mais 10%, aí é com ele. Beleza, ele vai abrir mão de estar recebendo. Mas, normalmente, não é assim. A pessoa não vai simplesmente chegar e vou te dar um desconto de 15% no valor do imóvel. Uma exceção, tá? Um pulo do gato, um macete que a gente poderia comentar aqui seria, em vez de você buscar o corretor de imóveis, você já pular e ir direto para aquela pessoa que está vendendo a casa. Porque, por lei, ele vai estar dando aquele comissionamento para o corretor de imóveis e, em vez de ele dar a ele, tá? Em vez de dar ao corretor, ele poderia dar como desconto para você. A gente está falando de uma construção pensada em você. Ou seja, para poder o construtor readequar, ajustar com sua realidade, é muito mais simples. Diego, como é que eu faço para construir minha casa financiada? Como é que eu faço para construir minha casa 100% financiada? Como é que eu faço para construir minha casa com os recursos da Caixa Econômica? Clica no link aqui abaixo e você já vai entrar no nosso simulador. O simulador aqui do minhacasaoconciada.com já vai ter uma noção de quanto a Caixa Econômica libera para você. E a gente vai fazer o link, vai fazer o match com o construtor mais próximo de sua região. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Música Música